Se você estiver usando uma versão atualizada do navegador Chrome e tiver extensões instaladas que dependem das APIs do Manifest V2, você pode ter notado um aviso informando que essa extensão em breve pode não ser mais suportada e que você deve removê-la ou substituí-la. Isso acontece pois o Google Chrome agora usa um novo sistema de extensões chamado Manifest V3. Navegadores baseados em Chromium e o próprio projeto Chrome passarão por grandes mudanças no funcionamento delas e uma das categorias mais afetadas infelizmente é a de bloqueadores de anúncios e também a extensão o Block Origin. No vídeo de hoje nós vamos entender o que vai acontecer com essas novas mudanças, como ela vai impactar o seu navegador e quais são as alternativas para você continuar bloqueando anúncios e rastreadores. Logo após a vinheta. E você que é novo por aqui já chega deixando a sua inscrição, chega deixando também o seu like porque hoje nós vamos falar de coisa séria. Não é de hoje que a mudança do sistema de extensões para o Manifest V3 está gerando discussões e hoje nós vamos aprofundar nisso. Isso porque uma das extensões mais populares que essa mudança vai afetar é o Block Origin que hoje é a melhor em bloqueio de anúncios e rastreadores. Na verdade existe também uma certa especulação que o verdadeiro motivo pelo qual o Google está descontinuando o Manifest V2 seria para eliminar todos os bloqueadores de anúncios eficazes para que assim o Google possa ganhar mais dinheiro com a sua rede de anúncios. E essa mudança também não só afeta o Chrome, mas sim todos os navegadores que usam o motor Chromium como base. E aqui eu estou falando de Microsoft Edge, Opera, Vivaldi, Brave e outros navegadores que precisam agora adotar o novo sistema e aposentar os componentes que usam a versão anterior. Na semana passada o Google Chrome começou a exibir avisos sobre extensões que podem ser excluídas e se você é um usuário do Block no Chrome e clicou no aviso para encontrar ali uma extensão substituta na Chrome Web Store provavelmente você foi redirecionado para a extensão e o Block Origin Lite. Mas o que seria essa nova extensão? E mais importante, será que ela vai funcionar do mesmo jeito? Então, é aqui que as mudanças começam. O próprio nome Lite já sugere que esse novo bloqueador de anúncios não é tão potente quanto o Ublock Origin tradicional. E esse nome foi colocado de propósito por Raymond Hill, criador do projeto. Isso porque no Manifest V3 a forma como as extensões interagem com os navegadores e seus conteúdos funcionam de maneira completamente diferente que no sistema anterior. A Google defende que esse novo sistema vem para trazer melhorias em performance, mas também melhorias em privacidade e segurança ao ecossistema dos navegadores, pois limita o que as extensões podem ler ou alterar neles. Mas mudar isso impacta negativamente os filtros de bloqueio de anúncios e rastreadores em extensões como o caso do Ublock Origin. No novo sistema, podemos ter extensões que sejam um pouco mais rápidas e talvez mais confiáveis do que no Manifest V2, mas os tipos de bloqueios de conteúdos, anúncios, rastreadores, analytics e a sua precisão serão muito mais limitadas. E um exemplo prático disso é que no Ublock Lite não temos o suporte a filtragem dinâmica e também não é possível desabilitar fontes remotas ou o JavaScript de um site acessado. Assim, se hoje no Ublock você costuma acessar sites e não nota anúncios intrusivos, com o Ublock Lite esses anúncios e rastreadores podem começar a passar e isso com certeza vai impactar negativamente a sua navegação. Entendi, viu? Mas e agora, cara? O que eu posso fazer para continuar bloqueando anúncios? Olha, existem diferentes soluções, apesar de eu não recomendar todas elas. A primeira solução é a seguinte. Se você quer continuar usando o Google Chrome como extensão no novo sistema, ou seja, no Manifest V3, entendendo que alguns anúncios podem não ser bloqueados, é melhor instalar e usar o Ublock Lite do que não usar nada ou usar qualquer outro adblock. Agora, se você quer continuar usando o Ublock Origin tradicional no sistema V2 no Chrome, como segunda solução, existe ali um ajuste técnico mais conhecido como gambiarra, que pode ser feito para continuar ali usando extensões antigas. Se você usa Windows, você vai precisar editar algumas chaves no editor de registro do seu sistema operacional. E se você usa Mac ou Linux, vai precisar editar algumas políticas para estender meio que na mão o suporte ao Manifest V2 do seu Chrome. Nessa opção aqui, você não precisa instalar a versão Lite do Ublock e também não precisa mudar de navegador, pelo menos aí por mais um ano. Mas eu acho que já deu para você perceber que essa não é a melhor opção. Mas ela existe porque ela é direcionada principalmente para empresas que usam o Chrome como navegador padrão e que às vezes possuam ali algum software interno que dependa de alguma extensão no sistema antigo e que ainda não tenha uma alternativa. Daí, para que elas tenham um pouco mais de tempo para encontrar ou desenvolver uma solução no sistema V3, a Google deixou essa opção para estender manualmente o uso de extensões antigas. Inclusive, coisa interessante aqui, todos os navegadores baseados no Chromium, e aqui incluso Brave, Microsoft Edge, estão usando aqui essa opção por baixo dos panos para estender o uso do Ublock Origin e outras extensões do Manifest V2 até o próximo ano. Isso porque, mesmo com data marcada, para desabilitar esse sistema, eles não podem só esperar o que o Chrome ou o que a Google vai dizer. Até porque eles podem se antecipar e desativar antes e afetar todos os navegadores de vez. Então, por isso, a grande maioria de navegadores que usa o motor Chromium está aplicando esse patch para estender pelo menos até junho de 2025. Mas a solução definitiva e que eu mais recomendo para que você não fique 100% refém do Google é que você pare de usar o Chrome e utilize um navegador mais independente. Mas por que independente, Piu? Porque, claramente, existe um conflito de interesses. A Google controla grande parte do mercado de anúncios online e também como o navegador mais popular funciona. E nessa balança, ela com certeza vai priorizar o lucro em vez da sua privacidade ou a sua experiência de navegação. Então, a melhor estratégia para continuar bloqueando anúncios é escolher um navegador que as regras não sejam ditadas pela Google. E existem duas grandes recomendações aqui. A primeira delas, você pode continuar usando navegadores que usam como base o projeto Chromium ou mudar para um navegador que tenha outra base de funcionamento. Para a primeira opção, nós temos o navegador Brave. Ele já vem com um bloqueador de anúncios embutido, escrito em Rust. Esse bloqueador da Brave usa os mesmos métodos e regras de bloqueio de anúncios do Block Origin e ele foi totalmente reescrito e otimizado lá em 2019. A equipe do Brave até conseguiu deixar ele mais simples e, ao mesmo tempo, mais rápido do que o próprio e o Block tradicional. Então, se você está no navegador da Google e quer migrar para um navegador no mundo Chromium, o Brave é a melhor alternativa. Isso porque nele existe muito menos anúncios e rastreamento quando comparamos ao Google Chrome. Mas, se você é um usuário avançado e você configura e usa extensivamente as opções de filtragem do Ublock Origin, é provável que você não fique satisfeito com o bloqueador do Brave, o Brave Shields. O que nos leva à opção mais recomendada de todo vídeo, que é mudar para um navegador do mundo Firefox para continuar usando o Ublock Origin tradicional. Quando digo mundo Firefox, falo sobre os principais navegadores que usam como base do seu código fonte o navegador Firefox desenvolvido pela Mozilla, que fizemos também uma tier list de navegadores que vou deixar nesse vídeo que está aparecendo aqui no card. O Firefox usa um motor de navegador completamente diferente do Google Chrome. E, como resultado, ele é totalmente imune à descontinuação forçada do Manifesto V2 pela Google. A Mozilla mencionou várias vezes que não há planos de descontinuar o sistema V2 no Firefox, e os desenvolvedores também do próprio Ublock disseram que continuarão desenvolvendo a extensão normalmente nesse sistema. Então, você tem essa segunda alternativa, sendo as principais recomendações de navegadores aqui, o Move Ad Browser e o próprio Firefox. Mas, Pio, o que você acha de outros sistemas de navegadores? Olha, essa tem sido uma pergunta recorrente aqui da comunidade Privacy Map, principalmente daquelas pessoas que estão no mundo iOS. Nesse mundo iOS, nós temos o navegador Safari, que já vem por padrão nesse sistema operacional. O navegador Safari e outros navegadores, eles são baseados num motor chamado WebKit. Esse motor, ele pode vir a ser uma solução também, por ser independente. Mas, ele pode vir a ser porque, hoje, eles são inferiores ao sistema do Firefox. Os filtros de conteúdo, por exemplo, não são tão bons no Safari, e o Block Origin também não está disponível para esse navegador. Então, quando comparamos esses modelos de navegadores, em primeiro, nós temos o GeckoView, que é o sistema do Firefox, totalmente independente, open source, já está no mercado há um bom tempo. Em segundo, nós temos os navegadores específicos focados em privacidade do mundo Chromium, que é a nossa recomendação, o Brave. E em terceiro, temos o WebKit, mas nem vale a pena citar ele, tá? Beleza, Piu? Fechado. E agora? E agora, para você que ficou até aqui no vídeo, eu tenho uma dica adicional para você. Sabe por quê? Porque os adblockers, eles são extensões, né? E bloqueiam ali em anúncios e rastreadores, mas somente em navegadores. Mas o que acontece em caso de anúncios fora do navegador? Vamos dizer um anúncio num aplicativo, na sua Smart TV? O que fazer nesse caso? O primeiro passo é que você vai precisar de um bloqueador de anúncios mais específico. Em todo vídeo, eu deixo aqui embaixo na descrição, alguns links de parceiros do Privacy Map, e um deles é a AdGuard. Para você que não aguenta mais anúncios na TV, agora a AdGuard também tem um bloqueador premium para TVs Android. A instalação desse bloqueador da AdGuard é bem simples, e ele também resolve um problema, eu estive testando, tá? Que o próprio Piehole, que eu já ensinei vocês a instalar, ainda não conseguiu resolver. Eu ensinei nesse vídeo aqui, que eu estou deixando aqui no card, como instalar o Piehole, e você pode instalar ele na sua casa para bloquear a grande parte dos anúncios, dos seus dispositivos, principalmente daqueles que estão conectados no seu Wi-Fi. Isso porque você pode bloquear o tráfego de domínios, né? Diretamente deles que servem anúncios ou fazem algum tipo de rastreamento. Além disso, ele também te dá a opção de bloquear qualquer domínio que você queira. Você pode, inclusive, bloquear tudo que vem lá do Facebook, do Twitter, ou de qualquer outra rede social, ou de qualquer outro site. Isso porque ele é um filtro DNS, mas a sua desvantagem é que ele funciona como se fosse uma rede para peixes grandes, quando a gente está falando aí de bloquear anúncios. Eu digo isso porque peixes pequenos, peixes menores, podem acabar passando e não sendo capturados. Porque o Piehole, ele tem uma grande dificuldade. Ele não consegue bloquear anúncios que vêm do mesmo domínio. Ele consegue bloquear anúncios de grandes empresas que são conhecidas por veicular anúncios. Mas daquelas empresas que são mais espertinhas e tentam manipular, ocultar, ou colocar os seus anúncios no meio do conteúdo, ele acaba não sendo tão efetivo. Um exemplo disso é que ele não bloqueia anúncios no YouTube. Pois o vídeo que, às vezes, você quer assistir, ele já vem com um anúncio ali e esse anúncio vem com o mesmo domínio da Google. E se você bloquear o domínio da Google, você não vai conseguir assistir nenhum vídeo, mas também nenhum anúncio. E aí não serve, né? E o mesmo também acontece com anúncios em aplicativos, na TV e em outros dispositivos também. E por isso que, mesmo usando o Piehole, você precisa de um adblock local. Como se fosse ali um bloco para navegadores, ou o adguard, no caso, para a sua TV ou para o seu Android. Você precisa desse bloqueador local para meio que ele fazer a limpa daquilo que o Piehole não conseguiu capturar. Ou seja, uma rede para peixes menores que vai conseguir pegar aqueles peixes que conseguiram não ser capturados na primeira leva. Então, resumindo, pessoal. A melhor maneira de bloquear anúncios é usar sistemas independentes do Google. Para desktop, navegadores Firefox com o Block Origin continuam sendo a melhor solução e a solução mais completa, seguindo também pelo navegador Brave para o mundo Chromium. No celular, para evitar aplicativos com anúncios, a regra é sempre a mesma. Use alternativas open source, que indicamos frequentemente aqui no canal. Vou deixar uma dessas indicações aqui nesse card. E você pode combinar todas essas estratégias com o Piehole. Pode combinar, inclusive, com outros aplicativos, né? Que servem ali como redes menores para pegar aqueles anúncios que acabaram escapando. E quando eu falo isso, pode ser o aplicativo da AdGuard para TVs ou para Android, né? Para bloquear ali anúncios dentro de aplicativos. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Comenta aqui embaixo também para poder ajudar no algoritmo. Escreve aí qual bloqueador de anúncios você tem usado. A gente se vê em um próximo vídeo. Valeu, pessoal. E até mais. E até mais.